Oi, gurias! Vamos pro meu Se Arrume Comigo de Natal! Primeiramente, o que é que eu faço? Limpo a minha pele, obviamente! Eu tô usando essa água micelar da Panvel, que não é novidade pra ninguém, que ela é meu xodó, gosto muito. E como eu já tinha gravado no tutorial de maquiagem esse dia, tava muito suja a minha pele, mas tudo bem. Vamos hidratar, porque é um passo fundamental. Como eu utilizo muito pó pra maquiagem durar muito na minha pele, é importante que a pele esteja bem hidratada pra ela não sugar as propriedades da base e deixar a pele craquelada, né? Vou hidratar também abaixo dos meus olhos, que é onde eu mais sinto que precisa de hidratação. E tô utilizando esse primer da Revlon, que pra mim é o primer que, olha, que funciona super pra minha pele. Deixa a minha pele mate. A minha pele é bem oleosa, assim, né? Quando eu vou sair, sempre sai no nariz, na testa, mas quando eu uso este primer, amor do céu, você não tá entendendo? Fica muito mate e eu amo. Por isso que eu sempre utilizo ele quando eu preciso que a maquiagem dura o dia inteiro. Hidratação nos lábios, porque eu ia passar um batom líquido mate. E vou corrigir a sobrancelha com essa quarteto de sombras da Ruby Rose, eu gosto bastante dele. E a minha sobrancelha já é feita pelas mãos da Fada Julene, então não precisa de muita coisa, né? Virou muito mais rápido, muito mais prática corrigir a sobrancelha. E eu sou viciada em modelar a sobrancelha com esse modelador da Louis Ancy, que é maravilhoso, deixa os pelinhos no lugar. E vou começar a fazer os olhos, que foi uma coisa bem simples, mas que eu acho muito bonito e sofisticado. Primeiro eu fiz o recorte com esse modelador da Maquie, nessa cor era a Vanilla, que ela não fica tão clarinha na minha pele, mas tudo bem, a gente aceita, porque é o que tem pra hoje. Eu gosto da textura dele, acho que ele super deixa a maquiagem no lugar. E vou utilizar a Naked Heat, tô utilizando o terceiro tom, que é o marrom mais claro, assim, que tem na paleta. E eu trabalhei bastante esse marrom com o pincel menor, eu não me lembro qual é a numeração dele, mas eu fazia a aplicação com o pincel pequeno e com o número 15 da Vult, eu esfumava as bordinhas e eu fiz todo o meu olho só com esse marrom. Mas eu fui concentrando, sabe, gente? Trabalhem com as sombras de vocês, às vezes vocês acham que ela não tem tanta pigmentação, mas é tudo questão de aplicar, esfumar um pouquinho, aplicar e esfumar um pouquinho. Eu nem precisei aplicar o marrom mais escuro, porque a profundidade já ficou ótima só com um tom de marrom. Então, eu economizei maquiagem, tempo, dinheiro e tudo. O primeiro tom da paleta, que é uma corzinha bem clarinha, eu utilizei pra iluminar, fiz uma base, porque eu ia utilizar glitter depois, e fiz um delineado que não mostrou no vídeo, porque realmente não apareceu, eu cheguei bem pertinho da câmera. Iluminei abaixo a sobrancelha e a pele. Tô utilizando essa base da Revlon, que é a base que eu uso aqui nas minhas clientes. Eu gosto muito da durabilidade dela, da cobertura dela. Fica um acabamento bonito, a pele não fica com aspecto de pesada, sabe? E sempre que eu tô na dúvida ou na correria, eu utilizo essa base, porque não tem erro, então a gente vai no que não tem erro. Nesses dias que tu tá atrasada, não testa a coisa, tá? Utiliza as coisas que dão certo. Vou utilizar o camuflador Vanilla também, só pra cobrir as minhas olheiras. Ele não ilumina nem nada, mas eu queria uma concentração de produto a mais nesse lugar. Por isso que eu também passei mais hidratante na área dos olhos. E tô fazendo contorno com o Ebony da Maquie. Gente, que cor bonita! Nossa, eu tô muito apaixonada mesmo, assim, porque eu nunca vi um contorno tão bonito em creme, né? Em pastinha. Eu nunca tinha visto um tão bonito quanto esse, então eu tô apaixonada. Eu aplico já esfumando, dou acabamento com a esponjinha grande. E é isso aí. Passei um pozinho da Ruby Rose em todo o rosto, até em cima do contorno, pra ele não ficar tão forte. E selei esse contorno com um bronze da Milani. Ele tem um pouquinho de brilho, então não tem problema. Eu gosto também desse efeito de contorno de bronze com um pouquinho de brilho. Passei o Rose Douro da Milani também, que é um rosinha bem clarinho com um pouquinho de dourado. Fix Plus pra grudar o glitter. Esse glitter é que eu, assim, sou viciada. Ele é super fininho. É aquele da Inglot, sabe? Já mostrei pra vocês várias vezes. Mas você pode usar o da Toque de Natureza, da Capricho, qualquer glitterzinho que seja fininho, só pra dar uma coisa mais delicadinha. Gente, tá tendo um monte de buzina aqui que eu não sei o que tá acontecendo. Tô iluminando meu rosto com o iluminador Mary Lou, que é o meu favorito, com um pincel 06 da Macrylan, aquele kit de pincéis de esfumar. Ou é o 06 ou é o 01, agora eu não me lembro. E com o mesmo marrom que eu utilizei no conco, eu vou passar na parte de baixo. Como eu passei ele sem tanta intensidade, por isso que ele ficou um pouco mais claro. Mas é tudo isso, é questão de movimento com a mão e de intensidade, tá? O batom é o Mayara, da Bruna Tavares, que eu amo de paixão. Acho que é super combinar, porque meu roupa era toda laranjinha, então eu queria uma maquiagem tão quente. Aí falta os cílios puxiço, mas depois eu apliquei e ficou mara. Vou mostrar pra vocês agora o meu look rapidinho. Eu fiz só um cocoroquinho aqui na cabeça, uma cachuchinha. Botei esse cropped que era da Renner, lindo. Primeira vez que eu uso o cropped, fiquei muito feliz. E utilizei uma pantacur que eu comprei na Paula Giglio, que é uma loja de roupas maravilhosas aqui de capão. E esse sapato que eu demorei séculos pra achar, pra combinar com a pantacur. Eu gostei do look, achei que eu fiquei confortável, fiquei bonita. Minha família, a gente tava toda de branco e vermelho, tava muito legal. Eu gostei do cropped também, porque apareceu minhas tatuagens, tudo. Um beijo, obrigado por mais esse ano. Fiquem com Deus. Até amanhã, viu? Amanhã tem o horário de maquiagem. Tchau!